365 Dias Por Ano Juntos vamos escrever A mais linda história de amor Fomos feitos um pro outro Foi você que um dia me falou Sempre existe uma esperança E essa é a hora de recomeçar Vamos quebrar esse gelo O nosso amor é verdadeiro Temos uma vida inteira pra se amar 365 dias por ano Eu vou mandar as mais lindas flores pra você 365 dias por ano Só pra te provar que eu ainda amo você Pra cantar com a gente Nosso amigo Batista da Banda Legal Oh Wagner, é um prazer cantar com a banda Alma Latina Juntos vamos escrever A mais linda história de amor Fomos feitos um pro outro Foi você que um dia me falou Sempre existe uma esperança E essa é a hora de recomeçar Vamos quebrar esse gelo O nosso amor é verdadeiro Temos uma vida inteira pra se amar 365 dias por ano Eu vou mandar as mais lindas flores pra você 365 dias por ano Só pra te provar que eu ainda amo você 365 dias por ano 365 dias por ano Só pra te provar que eu ainda amo você Só pra te provar que eu ainda amo você Só pra te provar que eu ainda amo você Só pra te provar que eu ainda amo você Obrigado.